O objetivo do Milênio é uma agenda das Nações Unidas para mais de 190 países e visa melhorar a qualidade de vida das pessoas, melhorar acesso à educação, saúde, proteção ambiental, enfim, promover a cidadania. Então é uma agenda universal que se aproxima muito da história, do compromisso que a OAB já tem no país e aqui no Estado, em promover a democracia, promover a cidadania, então acho que vai ser um casamento muito feliz e que vai ajudar aqui o Estado de Santa Catarina a melhorar os seus indicadores em termos de qualidade de vida. Então a presença da OAB vai fortalecer muito os ODMs aqui no Estado, a OAB vai colaborar de maneira indireta, na medida que ela tem diversas comissões e trabalha com esses temas e de maneira também diretamente, assim, à medida que a OAB tem uma influência externa na sociedade muito forte. Então com isso acho que a OAB vai ajudar a mobilizar o governo, as prefeituras, as empresas, a sociedade civil para colocar os ODMs na ordem do dia.